Pessoal, tudo bem? Bom, o Luiz Gustavo acabou dando um sinal positivo para o São Paulo em relação a um detalhe importante que estava faltando nessa negociação e era um detalhe que o São Paulo não sentia segurança ainda para tratá-lo como reforço, né? Que era o detalhe da família, né? Da família do Luiz Gustavo topar voltar a morar no Brasil. E esse sinal positivo foi dado à direção do São Paulo, então agora o anúncio, o fechamento, os últimos detalhes agora é coisa muito pequena, é detalhezinho mesmo e o São Paulo, então, vai acelerar, vai trabalhar esses trâmites burocráticos para poder, enfim, anunciar mais um reforço para 2024. Lembrando que o Eric do Ceará, melhor dizendo, é um jogador que também já tem um pré-contrato, então seria Eric para 2024, e agora Luiz Gustavo. Ainda faltam esses trâmites burocráticos, mas está tudo muito bem encaminhado. Uma fonte me disse que deve fechar até a semana que vem. Luiz Gustavo, jogador importante, jogador de 36 anos, experiente, com experiência na Europa, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, estava sem clube, estava no futebol saudita, na equipe do Cristiano Ronaldo, hoje, mas assim, estava já há um tempo no mercado, e aí teve um detalhe interessante nessa negociação que foi a indicação do Lucas Moura. O Lucas Moura acabou indicando o Luiz Gustavo, jogador que inclusive já esteve no Morumbi, já esteve no CT da Barra Funda, e é um jogador que está na iminência de se tornar novo reforço para o São Paulo em 2024. Valeu!